Você sabe de todas as coisas, e eu não queria contar não, não queria contar não, mas vem aí um DVD dentro do Potibar. Pensa que não vai ser. Bom demais. Então assim, é... Eu sei que o meu dinheiro vem da música, graças a Deus, tudo que eu tenho hoje é da música, mas eu sei que o meu dinheiro vai vir do Potibar. Eu vou ganhar mais dinheiro do Potibar do que a mamãe. E vocês também, viu? Todos vocês que estão aqui, vai ganhar mais nada também. Todos os negócios que vocês têm, vocês vão ganhar mais dinheiro do Potibar. Eu profetizo isso aqui, gente.